E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, vocês gostaram muito do último vídeo que eu fiz sobre carros usados que não estão vendendo bem no Brasil, então eu resolvi trazer mais um vídeo pra vocês e galera, já sabe, se você quiser uma terceira parte é só comentar aqui embaixo que logo eu trago também. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e ative as notificações pra ficar sempre por dentro de quando tiver vídeos novos aqui no canal. E vale ressaltar que são dois vídeos por dia todos os dias. Hyundai Santa Fé 2018 SUV grande sul-coreano, o Santa Fé foi um absurdo sucesso nos anos 2000 e começo dos anos 2010. E o carrão, embora sua primeira geração ainda faça sucesso entre os usados que tem um valor bem baixo de aquisição, as suas duas últimas gerações, com os modelos mais novos como 2018 em diante, tem sofrido em concessionárias multimarcas, pois acabam sendo muito caros para um usado e a maioria vai partir para um zero quilômetro de marca mais popular, como um Jeep por exemplo, já que o valor é quase o mesmo, mas num carro zero e com garantia. No interior, o Santa Fé 2018 tem um ótimo acabamento. O espaço interno é generoso e acomoda até sete ocupantes e a lista de equipamentos é completa. Mecanicamente, o Hyundai tem como grande destaque o 3.3 V6 aspirado somente a gasolina, que rende 270 cavalos e 32,6 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de seis marchas e tração integral. O desempenho é bom e as médias de consumo são ok para o porte do SUV. O Santa Fé, mesmo sendo um excelente carro, tem sofrido com baixa em suas vendas no mercado de seminovos e usados, e grande culpa disso são os preços que são altos. Hoje na FIPE, um Santa Fé 2018 V6 custa R$ 158 mil e a maioria tem um quilometragem bem alta. Cherry Arizo V Sedã compacto médio da montadora chinesa, o Arizo V é um carro muito legal, que se destaca de absolutamente todos os seus rivais por ser bem mais barato e bem mais completo do que ambos, afinal, ele custa basicamente o preço das versões de entrada de seus concorrentes. O estilo é bonito com luzes de urnas em LED, rodas de até 17 polegadas e lanternas assinadas por LEDs. No interior, o Arizo tem um bom acabamento, o espaço interno agrada e a lista de equipamentos é completa. Em motorização, o Cherry adota o conjunto 1.5 Turbo Flex que vem com injeção indireta de combustível. São até 150 cv e 21,4 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática tipo CVT de 9 marchas simuladas. Seu desempenho é bom e as médias de consumo são ótimas. O Arizo V infelizmente saiu de linha em 2021, com cerca de um ano e meio de mercado, por conta de o custo-benefício de seu irmão maior, o Arizo VI e VI Pro, ser bem mais interessante. E isso fez com que a procura do Arizo V, que se encontra fora de linha, caísse de forma absurda. E hoje, ele é um carro com uma revenda bem difícil e a culpa disso é da própria Caoa. Em preços, na FIPE o sedão hoje em sua configuração mais cara, RXS, custou R$ 88.600,00. Isso para um modelo 2021. O custo-benefício é sim ótimo, porém, ele é um dos sedãs que mais tende a desvalorizar no mercado daqui para frente. Mercedes-Benz GLA SUV intermediário alemão, o GLA está mais para um hatch bombado do que um SUV. Porém, apesar de tudo, ele é sim um bom carro, mas que fica para trás quando comparado aos seus rivais diretos, BMW X1 e Audi Q3. O GLA tem um visual interessante, com rodas que vão de 17 a 19 polegadas, dependendo da versão. Também temos alguns cromados, faróis xenon com LEDs e lanternas em LED. No interior, o acabamento é excelente, com materiais de ótima qualidade, o espaço interno é apenas ok e a lista de equipamentos completa. Mas o pênalti vai para a péssima central multimídia que esta geração do GLA oferece, que tem uma interface terrível. Mecanicamente, nós temos o bom 1.6 Turbo Flex com injeção direta de combustível, que entrega até 156 cv e 25,5 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo são excelentes para o porte do carro. O GLA é sim uma boa compra, mas é um carro completamente ofuscado por seus rivais, que são modelos que tem mais características de SUVs de verdade. O GLA dos três é o que tem a pior revenda, mas pelo menos a sua desvalorização não é tão ruim assim. Hoje na FIPE, um GLA 200 2020 custa 183 mil reais. Quando os novos compactos da BMW chegaram, a decepção foi realmente grande. E tanto o novo Série 1 quanto o Série 2 Grand Coupé são micos de vendas a nível mundial, e não é só aqui no Brasil. Ambos são cogitados inclusive a saírem de linha num futuro bem próximo. O Série 2 Grand Coupé chega com preços muito próximos do BMW 320 e não tem nem o que questionar. O sedã médio vale infinitamente mais a pena do que o estranho Grand Coupé. O visual traz como destaque faróis full LED, rodas de 17 polegadas e lanternas também em LED. No interior, o acabamento é muito bom, o espaço interno ok e a lista de equipamentos completa, mas pelo preço fica devendo. Debaixo do capô, o 218i adota um motorzinho 1.5 turbo com injeção direta de combustível e apenas 140 cv e 22,4 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem em sete marchas. Para se ter ideia, o 320i vem com o 2.0 turbo com injeção direta de combustível flex que entrega até 184 cv, bem melhor. Lembra que eu disse que ele não vale a pena perto de um 320i? Então, hoje, o 218i Grand Coupé custa zero quilômetro 303.950 reais, enquanto o sedã maior, mais completo e muito mais interessante, BMW 320i, parte de 307.950 reais. Mitsubishi Outlander Sport SUV intermediário japonês, o Outlander Sport é um velho conhecido dos brasileiros, já que ele é um ASX SUV que chegou em 2010 ao Brasil e sofreu um pesado facelift em 2020 e passou a ser chamado de Outlander Sport para tentar atrair como um novo modelo. Porém, a estratégia não deu certo e as vendas não aumentaram. Resultado, o modelo saiu de linha de vez em agosto deste ano no Brasil. O visual agrada com faróis full LED, vários cromados e lanternas com iluminação em LED. No interior, tudo deixa a desejar, desde o acabamento com plástico duro demais, faltam muitos equipamentos, mas pelo menos o espaço interno é bom. O grande ponto negativo do Outlander Sport fica para a motorização, onde o SUV vem somente com o ultrapassado conjunto 2.0 aspirado flex, que entrega até 170 cv e 23 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática tipo CVT de 6 marchas simuladas e tração integral na versão topo de gama. O desempenho é extremamente fraco, mas as médias de consumo até que são boas. O Outlander Sport é hoje um dos carros mais difíceis de se vender entre os usados, pois além de ser um carro caro, não entrega quase nada para justificar a compra. Na FIPE, para um 2021 da versão topo de gama HPE 4x4, hoje ele custa R$ 157 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros que não estão vendendo bem entre os usados hoje em dia? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!